Ó, chegou a hora aqui de jogar a última fase desse filme, que é o filme Uma Nova Esperança, e eu acho que deve ser uma fase de nave, bateria bastante com o que é o fim do filme, que nada mais é do que uma parte de nave, em que eles descobrem o ponto fraco da Estrela da Morte, e aí quem vai pilotar a nave, uma das pessoas que vai pilotar a nave vai ser justamente o Luke Skywalker, ele vai ser essencial para que os planos dos rebeldes deem certo. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Ó, o nome da sexta e última fase é Ataque Rebelde. Com os planos da Estrela da Morte finalmente em suas mãos, a Aliança Rebelde planeja um ataque desesperado à Estação Espacial Imperial. Mas um rastreador escondido da Millennium Falcon leva Darth Vader até a base secreta Rebelde, na lua de Yavin 4. A lua logo estará em alcance do superlaser da superpoderosa Estrela da Morte. Agora, cabe a um pequeno grupo de pilotos as esperanças de uma galáxia inteira. É verdade, já tinha até esquecido isso aqui do filme, mas justamente a Estrela da Morte vai chegar bem próximo a esse planeta, a esse local onde os rebeldes estão escondidos. E eles estão recarregando as forças daquele laser capaz de destruir um planeta, eu falo assim, a Estrela da Morte. Eles ainda estão carregando, porque eles usaram da última vez para destruir Alderanças, lembram? E aí, basicamente, eles descobrem que esse é o ponto fraco. Tem um local da Estrela da Morte que você consegue jogar uma bomba, e essa bomba vai dar no núcleo da Estrela da Morte. E aí, se bater no núcleo, a Estrela da Morte explode por completo. As naves já estão subindo, acho que vai ser isso, acho que a fase vai ser isso, hein? Realmente vai ser fase de nave, olhem só. Convenhamos que não poderia ser diferente, porque é assim no filme, seria muito estranho que o jogo não acabasse assim. Confesso que eu até fico bem satisfeito que seja assim, dessa maneira. Tá certo que as fases de nave não costumam ser muito longas, tá? A não ser que isso aqui seja uma exceção, mas não costuma ser muito longa. E parece muito, gente, parece demais isso aqui, isso aqui parece muito uma fase de Lego Batman, em que lá a gente pode comandar ou a nave do Batman ou o helicóptero do Robin, é bem parecido. Quem já jogou Lego Batman vai lembrar, fatalmente. É muito parecido, é inacreditável o quão parecido que é. Eu tenho que pegar esses tiros aqui, que ficam atrás de mim, que eu vou recarregando. E eu tenho que jogar nas partes específicas. Só que no caso é aqui, provavelmente. Ou será que não? Aqui, na verdade. São quatro áreas. É muito parecido, é muito igual. Sério, é muito, muito igual mesmo. E aí lá no Lego Batman, eu não lembro se eu estou enfrentando o Pinguim ou o Coringa, mas quem já jogou essa fase, fatalmente vai lembrar. Ah não, na verdade não. Parando para pensar aqui, eu acho que eu estou enfrentando o Espantalho. É o avião do Espantalho na fase lá do Lego Batman. Mas a ideia é bem parecida, tá? Bem parecida mesmo, para não dizer igual. Estou querendo pegar aquele minikit ali, mas também está complicado, hein? Vou dar uma volta perfeita aqui. Consegui, boa. Aí. Já abriu aqui ou não abriu? Abriu nada. Aqui é só a nave do Império que passa, pelo jeito, olha só. Só a nave do Império. A nave do Império deve conseguir abrir aquilo ali. E eu vou ter que ir para cá. E assim, teoricamente, eu não sei se é isso mesmo. Acho que sim, pela Kersine. Mas eu estou comandando o Luke Skywalker. É ele que vai ser essencial. Eles vão acabar descobrindo aí no filme que ele é o melhor piloto da galáxia, basicamente. Um outro excelente piloto também que participa dessa parte do filme, mas ele só vai aparecer no fim. É o Han Solo. Não sei se ele vai aparecer aqui, se vai ser mostrado na Kersine. Ou se ele vai aparecer de alguma maneira. Mas no fim, ele nega ajudar os rebeldes. Ele fala que não tem nada a ver com isso. Ele só quer o dinheiro dele. Só que chega no fim do filme, ele se arrepende. Ele resolve ajudar os rebeldes, é isso. Ele acaba tendo uma evolução com o personagem, porque não mais ele liga para dinheiro. Quer dizer, ele liga para dinheiro ainda, mas ele também passa a se importar com os rebeldes. Aí ele volta para ajudar o Luke Skywalker. E outra coisa nessa parte aqui do filme, o próprio Darth Vader pega uma nave para ir atrás da gente. O Darth Vader também é um excelente piloto. Lembro a vocês aqui que lá em Star Wars, os primeiros episódios, o Anakin Skywalker, que é o Darth Vader, ele era piloto também. Vocês lembram que ele ganhou a corrida de pods quando ele era criança? Ou seja, ele é um excelente piloto, ele vai dar trabalho. Não é à toa que ele mesmo se encarrega, ele mesmo quer ir atrás do Luke Skywalker e dar um fim nele. Para que aí a Estrela da Morte possa continuar ativa. E assim eles destruam o planeta em que os rebeldes estão refugiados, entendeu? Agora, não sei se vai acontecer isso, se o Darth Vader vai aparecer aqui. Até seria interessante, mas talvez ele nem apareça. Penso que talvez o jogo nem adapte isso. E outra coisa, em fases... Eu falo assim, geralmente, eu não tenho certeza, mas... Geralmente fases de nave, fases de veículo em Lego... São fases mais curtas do que as fases tradicionais do jogo. Então é de se esperar que essa fase aqui... Ela vai acabar rápido, tá? Ao menos é uma expectativa que eu tenho... Tendo em vista... Os outros jogos Lego. Talvez esse jogo aqui seja uma exceção. O campo de força ainda está ativo. Está faltando alguma coisa. Aqui, né? Tem outro local aqui. Pegar mais munição. E para quem não está entendendo, tá? Caso não esteja muito claro... Eu estou pegando essa munição e jogando aqui, tá? Ó, reparem só. Eu estou jogando nessas áreas roxas. Ou seja, eu tenho que pegar a munição roxa para jogar na área roxa. Senão não destrui. E eu estou comandando a nave que eu disse para vocês aí ao longo da série que é icônica, né? Que é X-Wing. Muita gente gosta dessa nave aqui dos rebeldes. E eu sou uma dessas pessoas. Eu acho o visual dela bem maneiro. Eu ainda acho que a Millennium Falcon é a melhor nave de Star Wars, mas essa nave é bem legal também. Eu acho que sim. Eu acho que o Darth Vader vai para o campo de batalha. Ele está vendo que os soldados estão dando conta da situação. Ele mesmo vai ir atrás da gente. Ele vai pegar a nave dele e vai. Mas isso aqui já é o fim, tá? Claramente isso aqui é o fim já do filme. E possivelmente o fim da fase também. A diferença é que no filme tem outras naves. Ajudando o Luke Skywalker. Até que chega um momento em que ele fica sozinho. Mas aqui não. Aqui eu fiz tudo sozinho mesmo. A todo momento eu fui obrigado a fazer tudo sozinho. Vai aparecer o Han Solo, não vai? Vai ser igual ao filme, eu acho. Ah! Vai aparecer o Han Solo. Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Bem, fica a indicação para vocês, né? Se vocês não conhecem a Franquista Wars, sério, vocês têm que assistir. É muito boa. E eu tive a oportunidade aqui de rever o filme antes de começar essa série. Então a minha cabeça está bem fresca. Minha memória está bem fresca com relação a esse filme. É por isso que eu estou pescando tantas referências. É por isso que eu estou podendo fazer essas comparações. É porque eu acabei de assistir ao filme. Faz pouquíssimo tempo que eu assisti. O que é muito bom. E aqui, para quem não entendeu... Não sei se eu consigo pegar o minikit aqui. Aqui é o ponto final. É o local final. Tem que acertar o míssil dentro daquele buraco ali para destruir a Estrela da Morte. Aí acaba o filme. Quer dizer, ainda tem a parte em que eles vão ser coroados, né? O Luke Skywalker e o Han Solo vão ser coroados lá pela Princesa Leia. Vai ter a grande cerimônia, a grande festa. Pela vitória. Ainda tem esse tipo de coisa. Mas o filme em si, basicamente, pode se dizer que acaba aqui. Acabou, será? Acho que acabou. Ele acertou. Pronto. E aí, reparem só. O governador Tarkin, que é esse personagem ali, vai morrer. Ele achou que a Estrela da Morte era indestrutível. Que os rebeldes não conseguiriam. Que a chance era muito remota. E não. Vejam que deu tudo errado. Não, excelente, né? O Chewbacca dá uma pancada ali no Han Solo. E o Darth Vader tá vivo, porque ele saiu na nave, ele não ficou dentro, ele não ficou dentro da Estrela da Morte. Aí ele permaneceu vivo. Ele fugiu. No fim do filme ele foge. Não teve, não teve a cutscene da festa em si, eu não sei se vai dar ainda. Tem jogo lá que é assim, né? Quando você termina uma grande parte do jogo, tem uma cutscene de encerramento. Talvez aqui tenha. Ó, teve a X-Wing, a Y-Wing. Cheguei muito longe mesmo de bater o objetivo de peças. Fiquei muito distante. Achei legal que o tradutor desse jogo, ele colocou pecinhas. O termo pecinhas, né? Porque é justamente isso. A gente para para analisar, são pecinhas. É que assim, alguns jogos atuais, eles traduzem só para peças, mas pecinhas ficou legal. Como deu a opção ali de terminar a história, eu tô achando que vai ter cutscene final assim. Tô só esperando. Ah, vai ter sim. Legal. E a grande festa. Para homenagear os grandes heróis, quem foram responsáveis por tudo dar certo. Ou seja, Han Solo, Luke Skywalker e também o Chewbacca. E aí, infelizmente, o Obi-Wan morre. E claro, o R2-D2 e o C3PO também foram importantíssimos. Se não são eles, o filme não alcançaria esse fim. E esse personagem aí é um personagem que aparece na fase lá que a gente foi buscar o Han Solo, vocês lembram? Ele tava de penetra ali na torcida. Acabou, né? Acho que acabou. Tá tocando a música, talvez até esteja passando os créditos aqui, mas como o emulador tá bugado, não tá aparecendo nada. Mas fiquem atentos, pessoal, porque é possível que ou amanhã ou depois de amanhã eu comece o próximo episódio. Ou seja, o episódio número 5. Vale ressaltar que esse episódio aqui que eu joguei foi o episódio 4, Uma Nova Esperança. Então fiquem atentos que o episódio 5 vai começar nos próximos dias ou amanhã. Mas sem mistério, o episódio 5 é aqui, tá? Só mostrando pra vocês antes de terminar o vídeo. O episódio 5 é aqui, que é o filme O Império Contra-Ataco. Então não percam aí o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí